O povo e João se entendem. No olhar que fala, na conversa sincera. João e o povo se entendem. Na esperança de que é possível começar de novo. E o novo não espera. Pra fazer mais, fazer melhor, fazer diferente. Porque existe uma razão pra tudo isso. A força da nossa gente. Não tem quem segure essa vontade de andar pra frente. Pessoal, a gente tá aqui na Avenida Norte pra conhecer a Associação das Costureiras de Casa Amarela. E a gente vai anunciar os nossos centros produtivos pra ajudar na mão de obra na cidade do Recife. Dona Anice, tudo bem? Prazer, viu? A senhora tá bem? Tô ótima. Vocês pegam muitos pedidos conjuntos, né? É, e também tem pedido individuais. Acho que cada menina aqui tem seu cliente. Eu já tinha visitado a associação, conheci o trabalho. Fiz questão de voltar aqui, porque aqui você vê que há uma organização que funciona. E a gente tem um desafio muito grande, que é o do emprego e da renda. Eu acredito muito no potencial da confecção. A gente tá anunciando dois centros produtivos. E a gente vai dar a capacitação, o espaço, o maquinário, e a gente vai ajudar no modelo de negócio. Tem muita dona de casa que é curiosa, quer aprender a costurar, mas não tem onde ensinar. Tem muita gente necessária de um emprego, né? E aqui, o polo de confecção pra aqui vai ser maravilhoso. Depois que dá a formação, você ganha a prática, você vai ganhando a experiência, e quando vem, tá fazendo um serviço maravilhoso. Com certeza. Isso é o retrato do Recife que a gente quer construir. Que as mulheres tenham espaço, tenham vez, possam ser protagonistas, e a gente vai fazer isso juntos. Tá certo? Estamos aqui. Vamos juntos. Obrigado, viu? De nada. Governar, minha gente, é enfrentar. A retomada da nossa economia não é fácil, mas a gente vai pra cima. Pra garantir mais oportunidade de emprego e renda para os recifenses, vamos criar os centros produtivos. Serão dois grandes espaços, um em Casa Amarela e outro no Ibura, com máquinas pra você produzir e também loja física e virtual. Pra você comercializar seus produtos no local ou pela internet. Daqui do Recife, para o Brasil e o mundo. Centros produtivos é proposta de João Campos. Recifense tem um orgulho danado e fica arretado quando alguém fala mal. Oxe, faça isso não. A gente até tenta ser modesto, mas o Recife não deixa. Sabe qual é a melhor cidade do Nordeste pra investir e empreender? E o aeroporto mais movimentado? Adivinha? E o carnaval? Bora mudar de assunto pra não ficar chato. Só o Recife tem Com Paz, melhor iniciativa de combate à desigualdade do Brasil. Dá pra tudo? Tem escola pública recifense, tricampeã em robótica. E fomos a capital que mais cresceu no IDEB. Boa não, se amostra. Primeira capital nordestina a ter hospital da mulher municipal e hospital da pessoa idosa. E como tudo é uma olhinha reta, somos a cidade mais conectada e inteligente da região, seguindo o ranking do Conect Smart Cities Fans. Ah, e tu sabe como se forma o Oceano Atlântico? A gente tá aqui mesmo na beira do Cabibaribe, né? O Beberibe formou o Oceano Atlântico, e eu acredito. Recife tem que respeitar, vice. Agora é no Insta de João. Vamos conhecer melhor o João? Arroba João Campos no Instagram. Tamo lá, tamo junto. Saque lá. É 40.